1, 2, 1, 2, 3 Joga lá em cima, saco, chapa! Andrade da Luz Conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo, eu nunca sabia Na minha cabeça ela só queria fosa Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Joga lá em cima, saco, chapa! Bora, meu irmão! Quem não souber dançar, faz que nem eu Se balança, só não pode ficar parado em Jeremias Eu conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo, eu nunca sabia Já pensou? Na minha cabeça ela só queria fosa Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim E ela dizia sim E ela dizia sim E ela dizia sim E ela dizia sim Joga lá, sai do chão! Vai, vai, vai! Bora, Joga! Chama a gata pra dançar que eu quero ver Re-9DSS, Rancho, Guarta e Melha de vaquejada Simbora, Juninho, Cedês Marcelinho, Cedês Quero divulgar Chefinho, gravações O grande abraço Na minha cabeça ela só queria fosa Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim Essa música na hora que eu quero botar no trecho Alguém aqui é motorista, velho? Se você for motorista E essa música estiver tocando no meio da estrada Você vai ver alienista Você vai ver assombração Sua sogra Porque essa música é a honra Vai, aí Como é que ela dizia? Joga lá, sai do chão! Olha aí, sai do chão, né? Quem tá afim de dançar, piseiro, faz barulho aí, rapaz! Sucessão Santana É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Tô na zona de perigo Fui beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela, vai Vem deslizando, vai Eu tô gostando Ela me pede mais Lá da mão, neném Vem sentando de ladinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando, vai Vem no trás Ela me pede mais Vem calcar, neném Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, neném O nome dele é Nilson Saks Andrade da Lourdes É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Tô na zona de perigo Fui beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela, vai Vem deslizando, vai Eu tô gostando Ela me pede mais E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando, vai Eu tô gostando Ela me pede mais Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Oi! Isso é pegada de vaguinho Tubarão Tubarão, te amo Mas ela não me ama, joão É melhor você Já ir fazendo outros planos Nem vem ficar me provocando Que eu não vou ceder Se eu tô lhe dizer Minha boca já tá solteirando Não ia ficar esperando por você Agora eu vou te mostrar quem manda no meu coração Você vai ver o quanto eu tô firme na minha decisão Acabou 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 Só não manda áudio me chamando de amor Essa voz gostosa me arrepia Saudade da nossa putaria que acabou 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 Acabou, só não manda áudio me chamando de amor Essa voz gostosa me arrepia Saudade da nossa putaria que acabou Oh, 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 oh E salta o barão e o vapeiro Oh, 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 oh Dona do bolo luta do pise Posca e zoom! Andrade, download Por isso nosso fim não tem ponto final A gente é esse em bebê, mas bebendo vira atual E não era pra ligar mais ninguém Não era pra beijar mais beijei Eu tento ser forte, não se vi vontade Você é o ponto fraco da minha saudade Não era pra ligar mais ninguém Não era pra beijar mais beijei Eu tento ser forte, não se vi vontade Você é o ponto fraco da minha saudade Andrade, download Saudade digitando em plena madrugada Com o ansamento e não encorajada Eu sempre dou um jeito de quebrar a cara Quando eu beijo eu penso em alguém Um alguém que sofre faz mal Mas faz amor como ninguém Por isso nosso fim não tem ponto final A gente é esse em bebê, mas bebendo vira atual E não era pra ligar mais beijar mais beijar mais beijei Eu tento ser forte, não se vi vontade Você é o ponto fraco da minha saudade Não era pra ligar mais beijar mais beijar mais beijar mais beijei Eu tento ser forte, não se vi vontade Você é o ponto fraco da minha saudade Isso é pegada de vaqueiro João Gomes está na voz Vai brincando aí com orgulho Vai deixando ele te enganar Tu sabe que ele sempre joga sojo E no final a saudade vai te lembrar Não vale de nada toda essa marra E ainda vejo com seu coração Vejo com sua cama Toda vez que me chama É só tá Aí tu pede que eu te dou com amor É só lapada debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou com amor Tu não assume, mas a gente já voltou Aí tu pede que eu te dou com amor É só lapada debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou com amor E vai brincando aí com orgulho Vai deixando ele te enganar Tu sabe que ele sempre joga sojo E no final a saudade vai te lembrar Que não vale de nada toda essa marra E ainda vejo com seu coração Que mexe com sua cama Toda vez que me chama É só tá Aí tu pede que eu te dou com amor É só lapada debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou com amor Tu não assume, mas a gente já voltou Aí tu pede que eu te dou com amor É só lapada debaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou com amor Tu não assume, mas a gente já voltou Isso é pegada debaixo do cobertor O sol da manhã de chuva Seu roupeiro de filme e espação Mas quem vai nos julgar Sou seu despeciado, leão Se você me entende bem Você pode quando eu morro Se você ama ninguém Eu tô escuro, eu tô escuro Sou linda, tão louca Minha lisa tira minha roupa Me fascina, me sacina, me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que hoje é sopa, menina Mas quem vai nos julgar Filão particular Se eu subo nesse palco aqui É Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, eu não posso ser sensato Sou fato ou hipótese Sou desigando, mó, magia Desculpa esse meu jeito, sou operando Mas hoje é por você que matou É por você que matou Se eu subo nesse palco aqui O Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro Mas hoje é por você que matou Mas hoje é por você que matou É por você que matou Sou fato ou hipótese Sou desigando, mó, magia Desculpa esse meu jeito, sou operando Mas hoje é por você que matou Se eu subo nesse palco Mas hoje é por você que matou Ah Reis Se eu subo nesse palco Isso que matou Então tudo bem Sim, talvez já para você Poso hoje um semana Tá tudo bem Então tudo bem E aí Deixa eu te amo Comenta Eu te amo E aí E aí E no começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu E você acordando do meu lado Foi estranho, no calor da trans escapa da minha boca Com frase envergonhada saiu eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho, senti o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir, ainda vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo no seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver feliz na noite Que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Bem trai com o Snoop Foi estranho, no calor da trans escapa da minha boca Com frase envergonhada saiu eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho, senti o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir, ainda vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo no seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume A tarde da rua A tarde da rua Eu não quero ser o meu ciúme O que é isso? 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 O que é isso?